O dia tá lindo, eu me sou larado, firma de piscina, cervejinha, enxurrajo Tocado, ganho no balap, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem, não é Salvaro o mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós embrassar, de pensar danada que tão doida pra sentar Olha lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara, cuida de artista, todas elas querem entrar É o púzido rúdulo, tá com a chinupite, sempre costurado com o bolso de dedito Posso fazer nada, viva a vida desse instinto, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Nossa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem Salvaro o mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o púzido rúdulo, tá com a chinupite, sempre costurado com o bolso de dedito Posso fazer nada, viva a vida desse instinto, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Passando na princesa eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas não quero nada Tô na pista, na infra é bravão pra me pegar, passando a mil eu dou fogo aqui no rap Eu sei bem que essas danada querem me dar, pode me sentar Eu sei bem que essas danada querem me dar, pode me sentar Essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem Salvaro o mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o púzido rúdulo, tá com a chinupite, sempre costurado com o bolso de dedito Posso fazer nada, viva a vida desse instinto, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto